Ginecologia Eu tenho muitos amigos ginecologistas Muitos pacientes vêm do consultório Doutor, ah, eu pergunto Ah, não, eu vou examinar o paciente Vou examinar o paciente Aí eu pego aqui e puxo aqui Posso puxar o seu? Menina, vem cá Vem cá Acelera, acelera Tira isso aqui Ó, 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 tá vendo aqui? Ó, tá vendo isso aqui? Olha a bochecha dela, ó Baixa aí, baixa aí Olha a bochecha dela, ó, ó, ó De lado E aqui Aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa Eu tiro o couro dela aqui fácil Ela nem sente dor Um pouquinho só, né? Ó, ó, puxa Isso aqui é alergia caseína Alergia caseína Eu tô examinando você Aí eu vejo o seu dedo Seu dedo Olha aqui, ó, eu vou do dedo dela Ela não tem a lúnula Essa lúnula 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 Um cisto Um cisto Aí o que o ginecologista faz? Vamos observar o cisto Aí te pede exame Seis em seis meses Aí o cisto vira nódulo Nódulo vira coisas ruins Então, pessoal, olha só Alergia à proteína do leite Não precisa fazer exame de laboratório Tira caseína Iodo Falta iodo Dá iodo Iodo molecular que eu dou Obrigado, viu? Já fez o diagnóstico Você falou a verdade que tem cisto? Nós não combinamos nada aqui, não, hein? Só quando eu tô no meu período menstrual Você tem? Olha, tem cisto Ah, e tem cisto em outros lugares também Pode ter cisto da Da tiroide, do ovário Da cistose Tudo que é canto Bom, tudo bem Então, pessoal Isso é tratar alguém Não ficar olhando Não ficar olhando Observando Observar o quê? Tem que agir Tem que agir E é tão simples, né? Outra coisa de ginecologia Essa semana eu peguei Candidíase de repetição Que também é comum, né? Candidíase de repetição Comum, comum Então, o médico ginecologista Sabe todos os remédios mais modernos Pra tratar candidíase Só que continua dando comida pra candida Deixa a pessoa comer açúcar Deixa comer bandioquinha Deixa comer batata Deixa comer alimentos Suíça e glicêmico acima de 60 Pronto Ah, fez a festa Da 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 Cândida Da Cândida Da Cândida Da 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 Da